O meu bolo favorito pessoal, o bolo de abalhinho Agora este, este é o roxo, este é o azul, este é o verde O rosto, isso, deixa eu mostrar mais Vamos tentar este Lara, está cheio, está cheio Ele está na piscina, Bielzinha Que fera Estreando a piscina Cadê o papai? Mole o chapéu, mole o boneco Água Nossa, mas está boa, né? Água 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 Eu estou vendo Você gostou de nadar? Pega o chapéu ali Isso Segura Chapéu, anda agora a mãe Fala Pessoal, é a minha piscina Minha primeira vez nadando na piscina É É É É Gente, eu amei Eu amei Muito bom Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê? 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 Não Sync César Eu quero andar Eu quero chegar Eu quero quebra Mas de frente A Vince Eu quero chegar Obrigada deu foi um pulo a missa ela acabou de me dar uma conta assim e ontem ela tinha falado virar conta e o e 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 aquelas roupinhas de banho tipo aquelas blusas que tem proteção UV e eu acho que vai ser melhor uma blusa comprida dessa sabe aí eu vou ver se eu compro enfim algumas coisinhas assim que eu fiquei pensando a gente tá precisando de tapete também tipo tapetinho pequeno vou ver se eu compro alguns de limpar o pé assim sabe secar o pé a hora que sai da piscina a hora que tá ali na área então assim tem vários detalhes várias coisinhas eu preciso ir vendo depois porque agora eu tô finalizando meu cabelo pela segunda vez hoje vocês não vão acreditar eu finalizei o meu cabelo de manhã eu achei que eu não ia nadar hoje sei lá achei que eu não ia molhar o cabelo achei que eu ia nadar mas não ia querer mergulhar mas eu não me empolguei a gente foi nadar eu fui entrei com o cabelo preso né pra não molhar e não estragar a finalização só que aí eu fui ficando com muita vontade de mergulhar aí eu fui lá na ducha enxaguei o cabelo enxaguei a finalização e entrei e agora eu tô aqui finalizando tudo de novo dá bom pra que eu gastei um monte de produto né na finalização mas valeu a pena foi ótimo nadar e eu tava pensando acho que vai ser muito bom a piscina até pra pra gestação sabe vamos ver se eu se eu faço eu faço alguns exercícios de hidroginástica isso é ótimo pra mim e pro Antônio pra eu pegar um pouco mais de sol também né vitamina D que eu quase não pego sol gente eu ficava muito tempo em casa né assim no apartamento e quase não tinha uma disposição ao sol então eu imagino que isso vai ajudar até a nossa vitamina D mas assim o resumo né da piscina simplesmente maravilhosa ela tem hidromassagem naquela partezinha que é mais rasa acende umas luzinhas também ontem a noite a gente entrou minha cunhada e meu concunhado vieram pra cá a gente pediu sanduíche colocamos as crianças pra dormir e entramos na piscina aí ela tava mais quentinha né nossa tava muito bom e a gente acendeu as luzes e a hidromassagem sério gente que coisa boa eu fiquei realmente muito satisfeita com essa piscina eu nem imaginava que ela era tão legal assim que tinha tantas coisas legais o fato dela ficar com a água mais quentinha assim não chega a ficar caudas novas né quem já foi em caudas novas sabe mas assim a água fica quente né fica mais morninha então é super delicinha assim de entrar pronto finalizei o cabelo agora eu realmente não vou nadar mais hoje se vou nadar eu não vou molhar o cabelo quase fiquei toda fiz a minha finalização de sempre usando o meu creminho favorito de sempre e é isso ai gente a luz do banheiro aqui também é muito boa olhem só dá pra gravar várias finalizações e vídeos aqui o áudio aqui não é muito bom né por causa do eco mas isso aí a gente dá um jeito tento colocar o microfone caso eu queira gravar algum vídeo específico aqui é isso ah vou ver se eu faço uma maquiagenzinha básica também pra dar um up e eu tenho uma live mais tarde também eu já fico pronta meu preto ela não chega porque tem status merece muito porque Se inscreva no canal. Sente a doce paz E o amor que eu sou Qual ladrão me gritou E roubou Canta pra Jesus E eu sofri Toma o seu amor Do meu Senhor Jesus Do meu bem da cruz Vamos cantar? Ah, como é bom Sentir a doce paz E o amor que é suave Me leva a sorrir É, você chegou Ele sabe disso, é? É, eu me gritou E roubou Para si E agora Sem forças É, eu sofro É, eu me gritou É, eu me gritou Apair, ele parece que são escororros Olha que lhe escorou e encostou o braço. Bom dia, Bielzinho. Oi, gente. Segundou. Ontem eu fui gravando algumas coisinhas pra vocês, né, do restante do nosso domingo. À noite eu acabei nem gravando nada, a gente ficou mais de boas por aqui mesmo. Mas no finalzinho da tarde, antes da gente começar a rotina do Biel, né, da janta e colocar ele pra dormir, a gente aproveitou o finalzinho de tarde, que tava um climinha muito gostoso. Choveu à tarde, aí depois tava aquele clima bem fresquinho. Aí a gente deu uma volta, tomou sorvete, foi maravilhoso. E aí depois seguimos aí na nossa rotina da noite e aproveitamos aí o restante do dia pra descansar. Hoje segundou, né, estamos aqui voltando pra rotinar aos poucos, mas ainda assim com muita coisa da mudança pra organizar. O Gabriel deu uma organizada ali no escritório, tem muita coisa no quarto do Antônio pra arrumar, enfim, tem muita coisa ainda pra fazer. Mas eu vou compartilhando isso com vocês nos próximos vlogs. Esses episódios de vlogs de Diário da Mudança chegaram ao fim, né, fiz aí cinco episódios mostrando realmente toda a mudança, né, a casa vazia, até a gente vindo pra cá. Foi tudo bem rápido aí, em poucos dias. Mas eu quis deixar registrado, quis compartilhar aqui com vocês. Me contem nos comentários o que vocês acharam de acompanhar esses dias. Foi tudo uma loucura, eu fui gravando assim bem aleatoriamente. Mas eu amei compartilhar esses dias com vocês, tá? Agora as outras coisas, tipo, organizando closet, tour, né, tour pela casa, tour pelo quarto, tour pela pinchadeira, enfim. Vão me contando aqui nos comentários se vocês querem, né, essas outras coisas, esses outros conteúdos. E aí eu vou trazendo aqui pro canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!